Ele diz assim pra você, você que está desesperado Eu vejo cada lágrima que rola no seu rosto Ele vê e as preocupações que tiram o teu sono E até pensas em parar e desiste, mas não desiste não Eu vejo e conheço a cada um ao seu redor Que te abraça, que te abraça mais no fundo Quer ver o seu fim, olha o que vai acontecer Só que as máscaras de muitos vão cair Ele diz assim ó Eu sou a água que procuras no deserto E quando pensas que estou longe, estou perto Socorro, bem presente, quando entra na tripulação Eu sou aquele que exalta no momento certo Eu abençoo, eu faço a obra por completo Quando o justo sofre, quando o justo sofre Não é em vão A tesão está perto de você Milagre hoje vai acontecer O que Deus preparou é bem maior Do que os teus olhos podem ver E quem te fez chorar vai entender Que há uma promessa pra você O que Deus tem contigo O que Deus tem contigo é especial Simplesmente sou de natural Cadê o meu brato de vitória? Cadê o meu brato de vitória? A guitarra louca, Jesus Eu sou a água que procura no deserto E quando pensas que estão longe, estou perto Socorro, bem presente, quando entra na tripulação Eu sou aquele que exalta no momento certo Eu abençoo, eu faço a obra por completo Quando o justo sofre, quando o justo sofre Não é em vão A tesão está perto de você Milagre hoje vai acontecer O que Deus preparou é bem maior Do que os teus olhos podem ver E quem te fez chorar vai entender Que há uma promessa pra você O que Deus tem contigo é especial Simplesmente sobrenatural Simplesmente sobrenatural O que Ele tem pra você É muito maior do que você possa imaginar Simplesmente sobrenatural